Mano, isso aqui tá muito ruim Tá muito ruim, Baterra, mas a gente provavelmente não ia acertar anyway É, mas... Cara, meu Deus que... Mas a gente sacou que é uma colônia da Inglaterra, isso deu pra entender Não sei se não É colônia de Ascaimã Ilhas de Ascaimã Nossa Ilhas de Ascaimã Se fosse Maldiva, o Coisa teria acertado É, mas... Lá na Inglaterra Deixa eu ver se vocês vão acertar Ah, dá pra acertar Tem que ilhas é, a gente podia ter pensado em ilhas Ah, vocês conhecem sim, vocês conhecem essa bandeira aqui Tá, não conheço ainda É, tá difícil Queria ver você fazer o símbolo que tem depois na bandeira É branco Só umas dicas aqui pra vocês Obrigado Opa Então é isso Como assim? Como assim, cara? Flordelice Dá pra dar mais dicas ou não? É, eu sei qual é a bandeira, mas eu não sei qual é o país Agora vocês conhecem Agora vocês conhecem Ah, aham Não sei, só o Kadok mesmo Eu não sei a última letra Ah, tá perto Ficou bom o Kadok isso aqui? Aí, acertei Excelente É, a bandeira Eu conheço essa bandeira Mas eu não sei dizer se tá bom ou tá ruim Tá ok Ah, é isso? Mas a letra lá matou tudo A letra lá matou tudo É Nossa, velho Que baia Ah, nossa Que baia Isso deu uma dica pro Batera, né Batera? Não, velho Eu já tava digitando Ah, tá Não sei Eu tava conferindo É verdade Não sei Que beck Que beck Pô, bota a bandeira do que beck Se vocês vêsse, você tava igual Que beck, cara É, eu não sabia da bandeira Eu fui pelas letras Eu tinha visto o desenho Mas não Nossa É É bem simples a bandeira do que beck Então assim É difícil Tava bom o desenho É, mas seria difícil Pela bandeira Que isso? É isso, calma Ó, já mataram Feira que o Jeff digitou antes Tomar no cu Tem que apontar as estrelas certinhas Tá ligado Caralho, sua boca Ué, mas é As pontas das estrelas Apontam pra estrelas maior Por favor Caralho É Tá desenhado Que? Ah, tá Essa era muito fácil Finalmente uma colher de chá É, é porque pra mim era marrom Não, não era vermelho Ah, meu Deus Vocês são muito cegos Ah, é tal tônico, mano Era marrom, velho Caralho Meu cu de óculos Fazia tempo que eu não vi uma face Tipo a China Irada, minha bandeira Irada, irada, irada Tô vendo aqui agora Calma aí Se ninguém ia acertar Porra Você vai me fazer botar a China de novo? Não, moleque É vermelho O outro era marrom Na moral What the fuck Acho que eu já vi isso, hein Pô, tem cara de Vietnã mesmo Cadê o que? Na moral Eu já vi isso, mano Ah, cuzão Qual é, mano? O quê? Ah, isso aí é jogo de luta Certeza É, jogo de Street Fighter Você é Street Fighter, mano Eu já vi em algum lugar essa bandeira Pior que pode ser mesmo, Batera Eu acho que é do Street Fighter isso aí, mano Na moral Não, acho que não, velho Não, é, é Deve ser sim Caramba, eu já vi essa bandeira Eu já vi também Eu juro que eu não roubei, velho Eu conheço isso Eu já vi essa bandeira, velho Meu pai Dá dica Não pode mais, meu Deus Não pode Vou pesquisar o nome da bandeira depois E o personagem de Street Fighter que é Tipo, certeza Eu não sei Calma aí Que ódio Saber que você conhece uma parada Que você não consegue ver, mano Olha Meu Deus Eu conheço muito essa bandeira Ah Caralho O Raticadoca é insistente mesmo, né Ele tentou todos os nomes que ele conhece, mano Eu não vou lembrar Não vou lembrar nunca O que que é dessa merda? Macedônia exatamente Macedônia, velho Eu sabia que era com M, velho Eu sabia que era com M Fighter Macedônia Meu Deus do céu Cadorras Bom, prepare-se, hein Prepara Então, aqui, ó Uma hora vai vir Depois de Alemanha, né, Batelha? Hã? Depois de Alemanha, né Exato E Alemanha Alemanha E aí, Cadorca Desistiu de desenhar? Desenhando aqui, caralho Nossa Nossa Finalmente Como assim? Finalmente veio isso, mano Tô jogando Cala a boca Entendi esse teu astral aí, já Que que é isso? Que cor é essa, velho? Hã? Eu só fui pela coloração Mas a bandeira, eu nem sei como é Eu sei que a cor tem a ver com Com o país em si Porra, velho Nossa Vou até pesquisar como é que é a bandeira aqui Olha só, olha só Agora Não é mais a bandeira que eu tô desenhando Tá? Calma aí Meu Deus Ó O cara aqui é o Professor Professor Kadok Nossa, caralho Eu acho que eu sei o que você quer dizer Cadê a palavra que não vem à cabeça? É Fiji Fiji É o Fiji Caralho Por que você tá digitando Fiji no chat, Hayashi? Não sei Eu tô botando toda vez, velho Cara, pior que eu fiz Fiji, mano Eu botei Fiji em várias já Caralho Eu não escrevi É tipo igual Filipinas Filipinas também eu tô botando em várias Pode ter gente que conheça esse daí Vamos ver se eu vou saber Nossa, são cores Fudeu Mano, toda bandeira tem cores, Zé Não, mas essa não tem mais nada além disso Entendi Tipo a do Senegal que tinha aquela estrela pra me ajudar, tá ligado? Então dá as dicas, cara Só diz que eu ganhei a 7, é Opa Nepal, hein Nepal Nepal Já tentei Ah, sério? Ah, tá Será que é isso? Bom Só se menor e desce Se é assim isso, velho Já acabou? É 150 Porque é assim mesmo Ah, sei Que é isso? Tá errado, sou 7 Tá errado Não é essa cor Mas eu entendi É essa? É essa Ou é essa? É essa É a outra É essa aí Essa de agora Agora todo mundo acerta Eu acho Eu acho que não Você realmente é Ah, tá, caralho Caralho, agora sim Claro que não é daltônico Caralho, tem Ah Tem 3 daltônico aqui, mano Faltou acento, caralho Pode crer, faltar acento é uma bad, né, velho Eu escrevi esse acento aí, falou que tava perto E agora eu com acento Batera G, velho Batera G, velho Calma, batera, calma Eu tô calmo Calmo Desenhar Pô, podia vir uma fácil, né, gente É, de vez em quando, né Tá vindo fodida Padagascar, mano Meu Deus Ué, vai saber Opa 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 O que? Foi mais rápido Lagou, lagou, nossa Ih, eu tava escrevendo besteira aqui Ih, eu já vi isso Como é o nome disso? Nossa Padam Ah, tá, velho Essa é de buenas É, né, gente É? Pra mim, não Eu não sei Tem mais pra desenhar Tem mais pra desenhar Tem, tem Mas não precisa Mas não precisa Quando o Batera desenhar o resto, ele lembra Não, não precisava desenhar Ah, é, eu só tava esperando vir o nome na cabeça, né, velho É, veio uma fácil também Parece que vocês vão uma fácil agora também É, é, eu acho que acerta Acho que acerta É, dá pra acertar Acertar, sim Tá Nossa, a minha reta Que isso? Ah, vai ficar Como assim, eu acho? Tá cagada Empatamos, empatamos Ah, velho Como assim, mano? Pô, acertei primeiro Eu ganhei, daí, velho Eu, eu botei Não, eu O meu apareceu Eu fui perto primeiro Apareceu Eu não sei se tá perto Depois que eu acertei Fiquei triste, né, velho Como é que vocês acertaram já, velho? Eu ia acertar Ué, no chute Ué, spamando, né Tava spamando Spamando países Primeiro empate, velho Vamos ter um empate Primeiro empate Pior que eu não conheço essa bandeira Conhece, conhece sim Tem umas lanças aqui, ó É, o que tem no centro da bandeira Eu não lembro É, eu tô com a foto aqui Isso aqui é uma lança Bem que o seu 7 deve tá vendo as cores Tudo errado É tudo as cores que ele não enxerga Ai, ai, ai Que cores que você tá vendo, o 7? Em cima, no meio e embaixo? Cara, em cima eu tô na dúvida Se é marrom ou vermelho Mas eu acho que é vermelho Porque bandeira geralmente é vermelho E no meio Eu chuto amarelo e verde É, eu não sei fazer esse desenho não É isso, vermelho, amarelo e verde Mas é chute mesmo Porque são cores de bandeira, tá ligado? Mano, eu não faço ideia Que coisa já é essa Mano, o Cadoc tem que saber, mano Verdade Vocês vão ver, vocês vão falar Putz, pode crer É o país do cocalheiro? É Bolívia, porra? Ai, acho que venceu Bolívia, cara, Bolívia Bolívia, nossa, eu não ia ser rodado É porque eu acertei primeiro Eu acho que é isso É o que? Verbo? É verbo? Teremos verbos hoje É verbo, ó Vamos lá Vamos tentar nessa vida, hein Pessoal em live Sem shit Nossa, vocês nunca vão saber O que é isso aqui, velho Beleza Meu Deus Tá, vocês vão saber o que é isso aqui Eu, claro que eu sei É, mas eu faço Não vou falar Como assim? Todo mundo tem em casa Isso aí, mano, pô Muito bom, muito bom Olha só Tu acabou de me dar dica Tu acabou de me dar dica, Jeff É, deu muita dica Isso aí que você falou Deu muita dica Ah, não Quem é isso, pô Eu não sei Não, muita gente tem tudo Não, muita gente tem Não, ok Mas me deu uma Eu não tinha pro norte Pra onde ir O que eu pensava Cara, eu não consigo melhorar Pinta, pinta, pinta Não consigo melhorar Nem pra mim Tá muito ruim esse desenho Mas Ah, mas ele tá representado Tá representado Ó, printar Acertei porque o Jeff Deu uma dica Tem que pintar os da direita, cara Ah, na direita Não tem cores variadas Quando terminar Eu vou dizer O que que eu desenharia É, primeiramente Você fala antes de terminar É, agora Eu não vou falar antes de terminar É, tem gente de desenhar Que pode ser mais fácil Não faço ideia Do que que seja Mano, eu não sei representar De outra forma Horrível que Dugati Nossa, acertei Era o que que você ia desenhar Colón Eu ia desenhar Um joelho Ele desenha É que ele desenhou Um joelho Falando Eu achei que era uma coisa É, eu Você tá querendo Que eu desenhe em 3D E o cara Não sou Jefferson Carneiro Não, filho Pô, eu super Estimei o desenho Despenso É porque você não viu O Hayashi desenhando ainda É, exato Tem que deixar o Google Aberto aqui Nos monitor secundário Gente Com o que? Com as estranhas do chat? Ah é, no Google Exatamente Quem quiser colar no meu chat Vai se fuder Eu falei, mano Colar é a coisa mais idiota Mais chata Eu tô com um delay enorme Eu tô com um delay enorme Nossa, eu não tô nem Olha isso Ai, eu fiquei Cala a boca, VanDev Fica me distraindo Vai te falar Entendi VanDev Você acredita que eu escrevi errado? É, como que é isso mesmo? Como que é isso mesmo? Como que é isso? Acredito que eu escrevi errado, velho Caraca, quem tá desenhando? E botou o pé Jefferson Carneiro, né? É, Jefferson Não, ele é o mito do desenho Ele é o mito do desenho Ele é o mito do desenho Não, o desenho é o botário, velho Caralho, o VanDev Eu escrevi errado, você acredita? Que deu perto Eu falei, eu acredito que eu errei isso Gostei daquelas cores piscando ali Fez até mais sentido Posso fazer pra você um efeito Não tá vindo a cabeça Faz aí, faz aí Olha aí, olha aí Caralho, VanDev Meu Deus Como é que você não vai lembrar disso? Não vale chitar olhar o chat Não tô olhando Deveria, deveria olhar Cara, qual que é o nome dessa porra? Vai tomar no cu Eu tinha acertado Porque eu escrevi errado Eu tinha acertado quando eu vi aquelas duas bolas lá em cima Não tem como não saber E eu escrevi com S Ah, eu demorei pra acertar Porque eu fiquei igual Eu, gente Repare Pelo do peito, velho Ih, caralho Parabéns 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 Manda bem, manda bem Eu tinha acabado de escrever um andar Tipo, eu falei, caralho, acertei? Tem que correr Ah, meu Deus Se prepara agora, Ludiel Se prepara Se prepara Ah, meu Deus Você vai ter um ataque cardíaco Bagulho é tenso, vagabundo Meu Deus, cara Meu Deus Gente, calma Tá, calma Como diz o Batera Gamer Meu Deus Ué, não é combater? Acertaram Linda O que? Como? Jefferson Jefferson Ah, como foi pelo desenho Pelo amor de Deus Velho Eu mandei medir piroca Ele falou que a mensagem é ofensiva Eu acertei Medir piroca Os verbos são sempre no infinitivo? Pode ser Então Sim Sempre Sempre Mano, eu não tô sabendo o que porra é essa Eu também não Já comi tudo o que eu acho que é, velho Aí, caralho Eu tiro uma palavra Tá bem fraco Tá bem fraco Ah, cala a boca Tudo tá fraco pra você Porra, não faço ideia, velho Você tinha uma coisa muito simples pra desenhar Não, não tem nada simples Não, não tem nada simples Eu ganhei, acho Porque o teu desenho foi muito bom Quatro pessoas acertaram Não, dá pra chegar Todo mundo tá chegando próximo, por exemplo Dá pra chegar Mas é que tinha uma coisa que ia definir a parada Eu não consigo pensar em alguma coisa que definia a parada Eu não sei o que eu faria, talvez Tem algumas alternativas É, não sei o que eu faria Parece que o da direita tá pegando a piroca grande dele Parece, parece Parece que ele encapou a piroca e tá botando pra lutar, tá ligado? Por isso que eu botei ele de piroca Ah, talvez desse pra fazer isso aqui, ó Não sei Ele não deu nem pra ver o que é Eu queria desenhar um canhão Eu queria desenhar um canhão Você tinha que ter desenhado o castelo do Van Depp, mano Isso aí que ia fazer eles acertarem Claro que ia fazer Porque aí dá noção de guerra e não de luta, de briga Essa não ia vir na cabeça nunca, mano Guerrear, né? Guerrear, mano Guerrear não ia vir nunca O meu era atacar Não, 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 não O que é isso, gente? Ele fez uma bola e falou não Acabou, é isso? Acabou o desenho Acho que ele caiu Ele caiu Caiu Van Depp, caiu Meu Deus, Van Depp Eu denunciei o desenho Esse aí tava tão ruim, gente Todo mundo denuncia Não, eu denunciei porque passa logo a vez dele Mas acontece isso mesmo? Acontece, pode denunciar Pode denunciar Ah, olha só Ah, o desenho foi cancelado É que ele pode usar esse sistema, né? Porque senão ele começa a desenhar mal A denuncia, a denuncia Aí você fode o maluco, tá ligado? Entendi Eu acho que ele fodeu o maluco Sou eu, deixa eu ver Esse é fácil, hein, galera Esse é fácil, hein Vambora Geralmente quando a pessoa que desenha acha que é fácil Demora pra caralho pra descobrir Não, é fácil, é fácil Confia no pai Yes Tá bem fácil Ah, tá Ah, tá Pô de crer Se não souber, é esse aí, né? Pior que eu soube aqui, mano Não, é o único que falta Eu mando o Picasso Ei, podia ser assim Jogar e comer e comer Não tem como quicar ele? Meu Deus O host tem Clica no nome dele Eu tenho Eu tenho como quicar ele Eu tenho como quicar Quem é o próximo? Batera Gême Batera Gême Batera O cara que desenhou uma freira Desenha a Gême Lá vem Tá Freira Feira Leu direitinho, né? Li, 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 li Calma, gente Calma Calma, gente Calma Sim, ele tá desenhando até rápido agora, gente Ah E ó lá Cabeçudinho esse bicho Opa Nossa, o cabelo dela Tá meio estranho, Batera Nossa, cara Meu Deus Ué Como é que não é? Aí, cara Nossa Como assim? Peraí É Nossa Não É muito bom quando a gente vê nego agarrando Opa Caralho Olha a maldita palavra Exatamente É nego agarrando em opção de palavra Igual eu agarrei da outra lá do Guerre A Você sabe por que o japonês não consegue acertar essa? Ah, cala a boca, vai dar dica pro cara É, cala a boca Cala a boca Não é dica Não, não, ninguém quer saber Ninguém quer saber É, sim Fala depois Depois de acabar você fala as suas dicas Pô, não consegue Botei todas as variantes Exato Igual o Guerre A Que ninguém chutou lá, né Mas aí Deve ter acabado Mas esse era mais fácil Porque esse é tipo na cara, tá ligado O que aconteceu com ele? Foi por isso Quem que não acertou ainda? Todo mundo já acertou Tá bugado Tá bugado, velho Deve ser por causa do Bandep que caiu Babacadep Ah, não sou eu que vou editar mesmo? Pois é Tomei na tarqueta Pode Tomei na tarqueta